A jornada é sua e somente sua. Outros podem até caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de replante, essa daqui é a minha Phalaenops Joy Spring Canary. É uma planta gente, muito linda, é uma planta que eu quis muito comprar, e eu tô vendo pessoal, que infelizmente ela não está indo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela desse vaso e colocar nesse cachepozinho de madeira. Gente, uma dica muito boa para vocês, pessoal que tem essa planta, que está tentando cultivar e não está dando certo, Ela odeia ficar com as raízes presas dentro do vaso. Então, a melhor opção para ela é ou um cachepô de madeira ou um toquinho, tá? Então, gente, eu vou estar tirando ela daqui. Ó, ela está muito mal, olha para vocês verem. Esse replante é novo, tá? Mas não está dando certo, gente. Olha a situação das raízes. Não quero perdê-la, pessoal. Essa eu comprei com o Walter e a Manaca, no Orquidário Quintal das Orquídeas. Foi ele que me deu essa dica, tá? Ele falou, se estiver no vaso, tira logo, porque ela não gosta de ficar com as raízes presas. Então, bora lá, né? Ó, vou estar cortando essa haste aqui, que já está seca. Vou estar tirando essa outra também. Para economizar a energia da planta, né, gente? Olha, vou estar selando com canela, onde eu fiz o corte, tá? Canela é muito bom, pessoal, que evita entrada de fungos na sua planta, tá? Então, gente, olha isso. Ó, puxa, a raiz sai inteira, ó. Isso aqui, se quiser, pode cortar. Porque, olha, essa raiz não tem mais serventia nenhuma. Mas eu vou estar deixando, que é para ajudar a fixá-la no cachepô, né? Já perdeu algumas folhas. Essa daqui também está começando a amarelar. Olha, gente. Espero muito conseguir salvar essa planta, porque, além de ser uma planta muito linda, não é uma planta barata, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu substrato, que vocês já conhecem, né? Que é casca de pinos, carvão, pedra brita e um pouco de esfagno. Eu tenho aqui, pessoal, um pouco de esfagno, que eu deixei de molho, tá bom? Que é para colocar no fundo do vaso. Eu vou fazer uma caminha com ele no fundo do cachepô. A gente dá uma apertada assim, ó. Isso é para evitar que o substrato vaze, tá, gente? Tá vendo, pessoal? Fiz uma caminha. Ai, gente. Inclusive, teve uma amiga aqui no canal que me perguntou o que é esfagno. Eu já vou aproveitar e já mostrar. Ó. Esfagno é isso aqui, tá, gente? É muito bom para ajudar a segurar a umidade nas suas plantas. Se você mora em um local muito seco, um local onde você molha a sua planta e ela seca muito rápido, então é bom você ter esse produto aqui no seu substrato, que vai ajudar a reter um pouco mais de umidade. Então, gente, bora lá. Eu vou acomodar a planta aqui, tá? E vou preencher com o substrato. Espero muito conseguir salvar essa planta, gente. Se ela não se recuperar, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou mostrando para vocês, tá bom? Olha aí, pessoal. Já tá ficando uma gracinha. A planta já está se fixando no vaso. Isso é uma dica muito importante. Sempre que eu faço um replante aqui, eu falo para vocês. Não deixe a sua planta balançando no vaso ou no cachepouro, onde você plantar. Ela tem que ficar muito bem presa, tá bom? Muito bem fixada, porque senão ela não se desenvolve mesmo. Olha, que lindinho que ficou, gente. E eu ainda vou colocar um tutorzinho nela, que é para garantir, né? Que ela fique bem presa. Vou pegar aqui, gente, ó. Isso aqui é um palitinho de churrasco, tá? Vou colocar aqui e vou, ó, passar aqui embaixo. Não pode ser nas folhas, tá, gente? Senão estraga as folhas da planta. Tem que ser aqui, ó, no bubozinho dela, tá? Vou prender bem, com bastante cuidado, tá, pessoal? Não pode apertar muito, porque senão você machuca a sua planta, tá? É só para dar aqui uma... Uma firmada a mais na planta, tá? Olha, gente. Prontinho. Então, eu vou colocar aqui por cima... Um pouco de esfagno. Porque como o meu substrato é bem drenado, né? É outra dica muito importante. Como o meu substrato é bem drenado, então eu sempre coloco um pouquinho assim, ó, por cima do vaso, sem encostar na planta, tá, pessoal? Porque se encostar aqui na planta, principalmente falenopsis, se encostar aqui na planta e segurar a umidade por muito tempo, pode estar apodrecendo a sua planta, tá? Então, coloca assim no cantinho do vaso e tá feito o nosso replante. Gente, linda, né? Olha que coisa fofa, gente. Espero muito que ela se desenvolva conforme ela vai reagindo e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Meus amores, foi um prazer passar esse tempinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Ativem o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. Deixem o seu joinha e compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.